E ae pessoal, beleza? Aqui o Fala Necro e inseram os vídeos a mais um vídeo aqui no canal. Bem galera, dessa vez eu estou trazendo para vocês mais um episódio dessa série aqui nossa. E logo de começo eu quero mostrar aqui a vocês algumas novidades, algumas novidades. E bem galera, para começar, a primeira novidade Lara não está nesse episódio por motivos pessoais de que ela não carregou o celular dela para poder gravar comigo, então ela não está aqui. Segundo, eu estou com a espada de, esqueci o nome da espada, mas espada grande de chamas, alguma coisa assim do tipo, é o que? Espada grande de chamas, é isso mesmo. E bem galera, eu estava no inferno e eu mineirei um pouquinho de barra de hellstone, hellstone? É isso mesmo, eu fiz algumas barras de hellstone, fiz essa armadura completa aqui. E eu estou com esse item aqui também, que é a bota espectal, que você faz com o bagulho aqui do Goblin aqui. Primeiramente eu vou mostrar o item que você tem que ter para poder fazer depois, né? Bem, está aqui, você vai precisar de bota Hermes e mais a bota foguete que o Goblin que vende. E com essa mesinha aqui, a oficina do Eventor, você funde tudo, você mistura tudo e está lá. Eu fiz também o escudo de obsidian, você vai precisar de um escudo de cobalto, mais a caveira de obsidian. Você faz a caveira de obsidian com 20 obsidians, coisa rápida, coisa fácil de se fazer. E eu estou aqui construindo essa basezinha aqui, meio que um castelo. Mas esse castelo aqui não vai ser para muitos moradores, além desses daqui que já estão. Porque aqui eu estou pensando em colocar tipo baús, colocar algumas armaduras, guardar alguns troféus, coisa do tipo. É como se fosse um forte e para a casa deles ele estaria tipo, aqui para o lado, assim, tipo aqui para trás aqui. E nesse episódio aqui eu vou tentar fazer a minha Night Edge, só está faltando ela, no caso, cadê a outra espada? São quatro espadas, ah é, eu esqueci, eu também tenho uma Drax aqui, tenho duas Drax, cadê a outra? Eu não sei onde é que está, mas eu tenho duas Drax, aqui a outra, pronto. Tenho duas Drax aí e eu não sei se eu vou usar, vou deixar ela por enquanto aí, você diz no comentário se eu vou usar ou não. Você acha Drax no baú do inferno. E bem, deixa eu ver aqui, eu estava com alguns ferrões na mão, já tirei tudo já, tá, fica de boa. E bem galera, estou aqui com alguns ferrões, ainda está faltando alguns para poder fazer a espada da grama, para poder completar aqui as nossas espadas. Vou guardar uma pistola dessa aqui, já que eu não vou usar. E eu vou seguindo para lá, para a jungle, quando eu chegar lá eu volto com o vídeo, porque eu estou querendo adiantar bastante, porque já são sete horas da noite e ainda tenho que editar esse vídeo para postar ainda hoje. Então, quanto mais adiantar, melhor, beleza? Bem, já estou aqui, geleia da selva, não era essa que eu estava procurando não, mas funciona. Tá, vou me jogando aqui por aqui, eu vou precisar achar esporos e as abelhas que ficam voando por aqui. Essas comérdias de abelha, deixa eu mostrar aqui no mapa, eu achei mais algumas e o resto eu derrotei todos sozinhos, tá ligado? Eu saí invadindo por aqui, procurando as coisas e já andei um pouquinho só pelo mapa, essa parte aqui, bem pouco. E aqui também, na parte do inferno, eu andei bem pouco, para poder fazer essas coisas aí, minerar, sabendo que aqui para cima tem a bagua do gelo, né? Mas bem é isso, pessoal, vou ter que procurar aqui, eu vou ter que procurar essas abelhas, tá? Para poder me dropar esses ferrões aí que eu preciso, só para poder fazer a Night Edge e o desafio objetivo do vídeo. E é bem isso, né? Aqui, já achei uma. Pronto, já tem um... Falta 900. Eita caramba! Nossa! O que é que tem aqui? Tá, vou rapelar tudo porque eu estou sem passeio. Mais obsidiana, e foi assim que eu consegui pegar muita obsidiana. Pior que eu não estou nem mentindo, foi assim mesmo. Mas acho que aqui em cima tem uma abelha, é um bagulho de abelha, né? Morreu! Não, não morreu não. Trolou. Confuso. Foi embora. Bem, galera, acho que eu já consegui tudo que faltava, já. Já estou aqui há algum tempinho. Aqui apareceu bastante mob que eu precisava, tá ligado? Nessa área aqui. Entre... Aí, ó. Esse daqui dropava de vez em quando. Espera ainda. Foi embora. Ele dropava de vez em quando. E... Eu preciso de 15, eu tenho 16 e já serve. Então eu vou voltar pra casa e continuar o vídeo por lá. Já aqui na superfície, galera, eu vou fazer o seguinte. Vou pelo menos... Vai embora, vai embora. Certo que eles não me fizeram mal, eu tenho que limpar meu inventário. Pronto, inventário semi-arrumado. Preciso fazer a espada de grama aqui na... Craft Station. Aquela aqui, ó. Pronto. Está feita aqui, ó. Folha da grama. Ou folha de grama. Pronto. E com isso a gente tem as quatro espadas. Que a gente precisa, mas no caso eu quero ostentar. Fazer aqui uma espada do Cryzon. Sabe por quê? Porque eu quero, mano. Espada do... Ih, sem espaço. Pera ainda. Pronto, deu uma melhorada agora. Agora vai. Tá, vou fazer a espada do Cryzon. E esse aqui, esse item aqui pra... Quinze. Pera ainda que eu vou procurar esse negócio pra fazer agora. E pronto. Literalmente. 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 Essa, esse daqui, esse arco aqui. É o arco mais forte do jogo inteiro. Ele transforma qualquer munição adequada em flechas espectrais. É a flecha mais forte do jogo, amigão. Ou seja, a gente tá ufa putaço agora. Mas agora eu tenho que fazer minha Night Edge. Olha só. Duas Night Edge aqui. Porque você pode escolher entre fazer com a espada do Cryzon. Ou a espada da Corruption. Eu vou fazer com a espada do Cryzon. Só porque eu gosto do Cryzon mesmo. Opa, cheguei aqui onde eu devia chegar. Num altar desse que você vai precisar. Um desse ou do Cryzon, certo? Porque meus atalhos estão tudo bugados aqui. Você vai precisar de um altar desse. Pra poder fazer a sua espada. E tá aqui duas Night Edge. Mas eu vou fazer do Cryzon como eu falei a vocês. Você pode fazer infinitas Night Edge, mas... Eu fiz uma só. Cadê? Pronto. Agora tem o mob pra ajudar aqui. E a melhor espada do pré-hard mode. A Night Edge. Espada da noite. Lâmina da noite. Muito rápido e fácil de se fazer. Pelo menos pra mim. Bem, eu vou voltar lá pra cima e terminar esse vídeo. E bem pessoal, esse foi o vídeo. Eu queria fazer um vídeo bem rapidinho aqui pra vocês. Só pra mostrar fazendo a Night Edge. Preparativos pra enfrentar o Boyz Hall of Flash no próximo episódio. Comenta qualquer coisa aí que você achou legal. Se você quer dar alguma dica. Algo sobre essa construção aqui. E é isso aí. Espero vocês no próximo vídeo. E tchau! 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 Tchau!